Liberado? Boa tarde, boa tarde, tudo bom? Obrigado para todo mundo aqui. Hoje eu vim aqui fazer uma apresentação um pouco diferente das que eu faço normalmente. A gente recebeu um convite para mandar uma proposta para a campus, de uma palestra. E foi até um inscrito nosso que mandou, o Henrique. Não sei se o Henrique está aqui na plateia, mas o Henrique mandou essa proposta. E a ideia que a gente teve é falar um pouco sobre como o Rock Balboa inspirou o Manual do Mãe Moderno a criar conteúdo. Para quem não conhece, quem é o Manual do Mãe Moderno? Espera aí. Meu controlezinho não está rolando. Aconteceu alguma coisa? Beleza, eu vou adiantando então. O Manual do Mãe Moderno hoje é um dos maiores portais de conteúdo para o público massacente da internet. Ele... Quem é o MHM? Nada. Aí... Ele foi criado por essas três pessoas, eu, Leonardo Filomeno e Wesley Alves. Ele foi uma criação sem nenhum investimento. A gente não teve nenhum real para criar nosso projeto. Ninguém nunca investiu na gente. Nós não temos pais ricos. Nós não somos herdeiros de fortuna nenhuma. E por incrível que pareça, o MHM foi criado aqui na Campus Party. Em 2012, eu era jornalista de um grande veículo de comunicação. E eu estava aqui cobrindo a Campus Party, estava fazendo cobertura de um dos painéis. E eu sempre tinha uma ideia do Léo, que é esse rapaz daqui, super carismático ao meu lado esquerdo. É o famoso cachorrão, para quem conhece ele. E eu estava na plateia assistindo uma palestra. Aí eu estava mostrando com um menino. O menino eu tive até uns 14, 15 anos. E eu perguntei para ele, e aí, bro, o que você está fazendo aqui e tal? O que você está vendo? E o moleque falou para mim que ele tinha um site. Eu falei, pô, legal o site e tal. E você vive disso? Ele, ah, estou vivendo bem, estou tirando uma grana. Eu, é mesmo? Ele, é, estou tirando uns três pau por mês. Eu falei, caralho, velho, três pau é muito dinheiro. Eu falei, o que você faz? Traduzo tirinhas do Nine Gag. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei em choque, assim. Eu falei, não, não pode ser que um brother que traduz tirinha do Nine Gag pode tirar uma grana dessas por mês. E na época o Nine Gag estava na moda, não sei se vocês lembram do Nine Gag. E eu cheguei em casa, fui acessar, e o moleque realmente fazia isso. O moleque tinha propaganda, tinha anunciante, vendia camiseta. E eu, não, virei para lá e falei, cara, esse moleque que nunca estudou para fazer isso, porque, porra, aquilo não nem usa a criatividade, ele só traduz a parada. Está conseguindo viver? É impossível que a gente não consiga fazer isso. Eu estava metade certa e metade errada. A gente conseguiu viver disso, mas foi muito mais difícil do que eu podia imaginar. De lá para cá o manual cresceu um pouco. Hoje a gente está chegando a quase 900 mil inscritos no YouTube. A gente tem uma média ganhando uns 530 mil seguidores no Facebook. E passamos recentemente a marca de 100 mil inscritos no Instagram. A gente conversa sobre conteúdo para o público masculino, falamos de moda, falamos de comportamento, falamos de sexo, falamos de uma série de conteúdo que a gente acredita que seja do cotidiano do homem. Então, esse é mais ou menos quem é o Manual do Homem Moderno. E o segundo passo é falar de quem é o rock. Esse daqui é o rock balboa. Todo mundo conhece o rock balboa aqui? Tem alguém que não sabe quem é o rock balboa? Não? Todo mundo sabe? Na dúvida, eu preparei um slide para falar o que o rock balboa é a melhor série de filmes que existe. A gente ama rock balboa no manual. Vocês não têm ideia. Eu já tenho dias discutindo com o Leonardo qual que é o melhor filme, quem que foi o melhor adversário, se o rock balboa existe na vida real, se ele ia se dar bem ou não. É um tema recorrente nossa. É uma coisa que a gente se diverte muito. E, por muitas vezes, ele é uma grande inspiração para a gente. Porque a gente se vê muito na figura do rock. E acho que é um filme que faz isso com as pessoas. Ele faz a gente se inspirar na história dele. E a primeira grande lição que eu trouxe do rock é uma frase do sexto filme que o rock vai ter uma luta e ele está velho. E o treinador dele fala que ele já não tem mais a mesma agilidade de antes. Que ele já não tem até mesmo os mesmos músculos. Não se mexe do jeito que ele se mexia. E ele só pode confiar na boa e velha força bruta. E foi muito do que a gente fez para criar conteúdo no manual. A primeira coisa que a gente reparou quando a gente começou a criar conteúdo no manual do Homem Moderno é que a gente não era os criadores mais bonitos que existiam. Então, se a gente postasse uma foto no Instagram, as pessoas não davam like porque a gente era bonitinho. A gente não era as pessoas mais criativas do mundo. A gente não era o Cid, que consegue inventar umas coisas loucas do nada. A gente também não tinha facilidade. A gente não tinha dinheiro. A gente demorou anos para conseguir comprar uma câmera. Só que a gente tinha muita vontade de fazer aquilo. E isso, acho que quem está pensando em criar conteúdo foi o primeiro grande motor que a gente teve. Que era a vontade. E a coisa que eu acho que é o fator mais importante para você criar conteúdo hoje, que é regularidade. Eu e o Léo, nós somos muito cabeça dura. E a gente trabalha. E a gente trabalha. Então, nos três primeiros anos do Manual do Homem Moderno, a gente não ganhou um real pelo que a gente fazia. A gente trabalhava, 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 trabalhava e ficava pensando que talvez um dia fosse dar certo, talvez não fosse dar certo. Mas tudo foi muito baseado numa força de vontade e num desejo que a gente tinha de criar. E se vocês trocarem ideia com qualquer outro grande criador de conteúdo na internet, independente do ramo que ele esteja, do gênero que ele esteja, você vai ver que é muito comum essa história. De criadores criando por anos até finalmente o conteúdo deles se estabelecerem e aí sai a matéria do, ah, fulano estourou. E é muito fácil a pessoa olhar para o seu canal para você ter um milhão de inscritos, mas ninguém estava lá quando você não conseguia um. Outra coisa muito importante que a gente reparou conforme a gente ia criando conteúdo e essa é uma dica muito boa para quem cria conteúdo é a parte de análise de dados. Quanto mais conteúdo a gente criava, quanto mais a gente fazia textos, mais dados a gente tinha para pesquisar o que a gente estava fazendo. Hoje, todos os grandes principais plataformas para quais você pode criar conteúdo têm ferramentas de análise de dados. Se você produz conteúdo para o YouTube, tem o Analytics dele. O Analytics do YouTube é animal. Você consegue saber quanto tempo as pessoas assistem dos seus vídeos. Então, às vezes, você pode estar fazendo um vídeo de 10 minutos, mas as pessoas assistem apenas 2. E aí, vale a pena fazer um vídeo de 10? Ou será que não vale a pena você olhar o que você está fazendo naqueles 2 minutos? E tudo isso só vem de regularidade. Você só tem dado para analisar quando você tem conteúdo regular para analisar ele. Eu sou formado em jornalismo. E muito do que eu vi, tinha amigos meus que criaram blogs, criaram projetos, criaram sites, que eles, empolgados no começo, faziam 2, 3 conteúdos, desistiam e falavam ah, é muito difícil. Então, a regularidade de análise de dados é muito importante para o que a gente fez. E uma coisa que o Roque também inspirou muito a gente é personalidade. A gente percebeu com o tempo que a gente precisava expressar alguma coisa no nosso conteúdo. Por muitas vezes, a gente caiu num clichê de fazer uma coisa igual que todo mundo estava fazendo, de copiar um meme, de copiar uma notícia, de fazer uma... Não copiar, mas tipo, ah, pô, fulano deu nessa notícia, vou dar também. E cada vez mais, no nosso conteúdo, a gente tenta pôr a nossa personalidade, a nossa ideia, nas próprias cores que a gente usa no nosso site. A gente tem que estar pondo ali quem é a gente naquele conteúdo. A segunda lição que eu trouxe do Roque é que uma luta dura 12 rounds. Aqui tem a famosa cena do Roque 2, não sei se vocês lembram, que é a gloriosa revanche de Roque Balboa com Paulo Doutrinador, onde eles terminam a luta nos últimos 10 segundos e o Roque consegue levantar. Maravilhosas. E eu trouxe um gráfico pra... Eu tô tomando um pau desse controle, só pra avisar vocês, tá? Então, tá uma luta aqui em cima também. Falou? Não tá indo. Esse daqui é um gráfico do quanto que a gente foi tendo de inscritos no nosso canal ao longo dos anos. E é muito fácil a gente olhar pra esse canto daqui que é mais bonito, né? Você olha aqui, mano, só voando, pá, tá lá em cima. Puta bagulho da hora. Mas eu queria falar desse momento daqui que é basicamente quase os um ano de conteúdo, um ano e meio que a gente teve de criação de vídeos pra YouTube. É muito difícil crescer. É muito doloroso você sofre. Cada vez mais fica difícil crescer na plataforma do YouTube. Não sei quantos daqui são criadores na plateia, mas vocês devem saber como é difícil você ganhar destaque. É uma plataforma que dá muito pouco destaque pra novos criadores. Mas uma coisa que a gente repartiu também ao longo do tempo é que a cada grande momento que a gente crescia, dificilmente a gente voltava pra uma barra de baixo de crescimento nosso. Sempre criava um platô. sempre que a gente vai crescendo, a gente vai traçando novas novos de crescimento constante. Hoje o manual ele cresce uma faixa de 1.400 inscritos por dia. Mas esse foi um processo de um crescimento de anos que a gente teve. A gente começou a criar conteúdo pro YouTube há mais ou menos uns dois, três anos. A gente faz conteúdo, vídeo todos os dias fazem dois anos. então há dois anos produzimos pelo menos cinco a seis vídeos por semana só de domingo porque domingo o pai mandou a gente descansar e ver o Brasileirão. E realmente é uma luta muito longa é uma coisa que a gente repara muito forte hoje em novos criadores que a gente conversa que existe uma falta gigantesca de paciência. Paciência é uma palavra que é muito difícil de você cobrar de algumas pessoas hoje em dia. O crescimento ele vem muito organicamente de vídeos que você cria que eles se espalham de vídeos que se comunicam uns com os outros de você chegar nas pessoas de uma pessoa de cada vez e por muitas vezes a pessoa não está pronta para esperar esse período de três anos de espera. A gente conversa com muitos criadores amigos nossos que tem canal há seis meses de existem o cara fez vídeo uma vez por semana durante dois meses não deu certo não estourou não virou um novo sei lá o cocielo e desistiu. e essa é uma parada muito forte que a gente fala que a gente demorou muito tempo para conseguir criar eu demorei mais ou menos três anos para largar o meu trabalho antigo para viver do manual e foi um processo muito, muito demorado e aceleroso então se você está entrando para criar conteúdo hoje para ganhar dinheiro amanhã nem entra se você acha que você vai fazer conteúdo no YouTube e vai ficar rico de CPC esquece isso não existe é um processo demorado mesmo e por muitas vezes pode nunca vir para você o primeiro momento de alta mas eu me trago palavras de esperança a série Rock Cabo ela fala muito sobre um cara que era um lutador mediano e que tudo que ele precisava na vida dele é uma chance uma chance de se destacar aqui ó essa é a foto do primeiro filme quando ele vai fazer a lutinha dele com o Apolo e esse era o grande momento na vida dele ele era um lutador de bairro um lutador pequeno lutando contra o campeão dos pesos pesados e a gente teve alguns momentos assim ao longo da nossa carreira do manual eu trouxe aqui para mim que eu acho que foi a primeira grande chance que a gente teve um momento para a gente que foi muito especial que foi gravar um vídeo com essa moça daqui que é a Tati Ferreira do Acidez Feminina não sei se vocês conhecem o vídeo aqui é uma loucura tá esse sou eu o Nézinho já entrega essa é a Tati essa no colo do Léo é a Scarlett e esse é o Léo e a gente acabou conhecendo a Tati que ela tem um canal de sexo não sei se todos vocês conhecem nós conhecemos a Tati num YouPix e a gente estava esperando para entrar numa palestra que ia rolar conhecemos ela conversamos trocamos uma ideia apresentamos um projeto para ela ela gostou realmente conversou ela viu que a gente era legal que a gente não era dois malucos e ela topou gravar um vídeo com a gente isso foi um puta momento para a gente e na época a gente era um canal com menos de 10 mil inscritos que isso daí já é eu lembro que a gente estava com uns 9 10 isso para muita gente já é muita coisa mas a Tati já tinha um milhão para a gente cara foi eu lembro que a gente estava nervoso a gente putz vai que a menodeia a gente a gente tinha levado a boneca inflável que a gente ia fazer uma brincadeira de desafio de posições sexuais a gente não sabia se ela ia topar se ela ia querer mas foi algo que rolou e com o tempo a gente teve várias outras dessas pequenas chances que foram ajudando a gente a mostrar nosso conteúdo para novas pessoas eu fui entrevistar o Bobby Burkitt no Rio não sei se vocês não sabem quem ele é eu já entrevistei o Emicida eu fui gravar com o Fred dos Impedidos não sei se vocês sabem quem ele é também então com o passar do tempo a gente foi vendo que a gente tinha várias pequenas chances de fazer coisas legais mas a gente caçava muita dessas chances que vem quem eu posso conhecer com quem eu posso falar onde eu posso ir que marca que eu conheço que tem contato a tal coisa e a gente precisa caçar muito disso eu percebo muito que criadores de conteúdo ficam muito desprezo em casa na frente do computador na frente de uma câmera esperando que vai abrir a janela e vão dar um troféu dourado para eles o Play de Ouro vai vir a gente tem que dar uma caçada muito forte nessas oportunidades também essa aqui foi a nossa primeira grande oportunidade mas outra coisa que a gente que ajudou muito a gente pelo menos no no longo prazo foi focar em comunidades e tem dois tipos de comunidade que eu acho sempre que vale a pena destacar aqui o exemplo do Rock não sei se vocês lembram que o Rock ele tem aquela coisa dele do da Filadélfia ele é o cara da Filadélfia ele corre na rua o pessoal na feira joga uma maçãzinha pra ele ele corre na maçãzinha ele vai socar vai lutar com um pedaço de carne no açougue do amigo dele ele quem treina ele é o cara da academia do bairro ele namora a menina do pet shop então esse é um exemplo muito claro e a gente se inspirou muito nisso também de fechar nossa criação de conteúdo em pequenas comunidades também e essa é uma frase que eu gosto muito de dizer que a gente olha muito pra conteúdo na internet e fala que é um like ah eu tenho um like eu tenho 300 views eu tenho um milhão de inscritos é uma relativização muito grande isso não é um like isso não é um view isso é uma pessoa por causa de cada like por trás de cada like por trás de cada view por trás de cada tweet uma pessoa escrevendo aquilo e essa pessoa ela se conecta de um jeito ou de outro eu trouxe três exemplos aqui que não vai dar pra vocês leem mas eu vou ler pra vocês nesse primeiro comentário o menino tá falando é porra vocês no canal o MHM são tipo aquele pai que eu nunca tive pra me aconselhar sobre a vida e dar dicas e tal obrigado por sempre trazerem conteúdos de qualidade pra mim Leo obrigado cara eu comentei em um vídeo e contei o meu vício tô trabalhando construindo minha vida e coisas boas estão acontecendo eu só tenho a agradecer a você e o MHM e esse caso daqui é um pouquinho maior pra ler mas foi um vídeo que eu fiz sobre trabalhar no McDonald's e foi uma menina que trabalhou no McDonald's ela teve câncer o McDonald's ajudou ela a pagar o tratamento dela de câncer e por isso ela defendia muito forte o trabalho no McDonald's e ela viu um vídeo meu onde eu falava um pouco do preconceito que tem contra quem trabalha no Mac e a menina ficou tocada puta a galera a comunidade pediu pra eu fixar esse comentário foi muito legal eu também trouxe aqui os dados do nosso grupo de seguidores do Facebook hoje a gente deve estar com uma faixa de 13 mil pessoas lá no nosso grupo a gente tem um grupo novo agora que é o nosso grupo de memes onde a gente juntou uma galera só pra ficar fazendo piada trocando ideia tem que ter pessoas lá nós temos um grupo de moda também tem 5 mil pessoas lá que postam fotos delas nesse nosso grupo pessoas contam histórias da vida dela as pessoas falam de problemas que elas têm e as pessoas ajudam umas às outras nos nossos comentários a gente repara muito também de como as pessoas se conectam então uma coisa muito forte que a gente percebeu e que ajudava muito o nosso conteúdo era parar de enxergar o número e começar a olhar a pessoa parar de pensar vou fazer um vídeo de 20 mil 50 mil e pensar muito como é que a gente desconectava com aquelas pessoas hoje eu tenho um hábito de responder comentários isso por incrível que pareça para um canal que está chegando ali nos seus quase um milhão de inscritos é um hábito muito raro eu já fui em workshops e palestras de canais grandes onde o criador sobe no palco e ele fala que a primeira coisa que ele faz é não olhar para os comentários dele porque não importa não olho para comentário porque senão eu fico mal e paro de fazer e a gente tem uma cultura completamente contrária a essa a gente olha para os comentários porque é isso que incentiva a gente a fazer o segundo tipo de comunidade que a gente fortaleceu muito ao passar do tempo veio disso de procurar as pessoas que eram nossos semelhantes e que a gente se identificava esse aqui era um grupo de pequenos canais do YouTube ou canais do YouTube que tinham mais ou menos o nosso tamanho na época que a gente reunia toda semana para jogar bola então durante praticamente um ano e meio a gente se reunia com canais ali de 10, 30, 40 100 mil inscritos para jogar bola para comer um churrasco para tomar uma cerveja e para trocar essa ideia essa foto daqui pode não dizer nada mas essa foto daqui foi onde surgiu muitas das coisas que a gente faz hoje foram dessas conversas com outros criadores de conteúdo com pessoas que são da nossa comunidade do nosso tamanho que tinham os menos ideais que a gente que ajudaram a gente a crescer e criar conteúdo aquele mesmo papo que eu falei é muito fácil a gente criar conteúdo lá na nossa casa eu faço gameplay comigo mesmo mas quando a gente começa a abrir o horizonte e encontrar outros criadores de conteúdo de conversar com pessoas que estão criando também você começa a entender coisas novas você começa a ter exemplos de coisas que deram certo de coisas que deram errado e esse diálogo para a gente cara foi fundamental infelizmente hoje aqui em São Paulo a gente já não tem mais o YouTube Space não sei se vocês sabem o que era isso era um espaço animal que tinha aqui em São Paulo onde o YouTube dava cursos para criadores ele foi lá para o Rio aí está lá escondido no Rio agora mas foi algo que ajudou muito a gente então se você cria de conteúdo cara ache os seus semelhantes e essa daqui é uma parada que é muito pessoal para mim que não dá para ser quem você não é tem essa cena muito boa do Rock 2 que o Rock precisa fazer propaganda não sei se vocês lembram disso é maravilhoso porque o Rock não sabe falar ele não sabe fazer ele se veste de homem das cavernas cara é maravilhoso eu sou muito fã desses filmes mesmo e foi algo que com o tempo a gente começou a reparar que começou a chegar para a gente também propaganda publicidade começou a chegar umas propostas boas para a gente só que o problema e algo meio triste de falar para quem cria conteúdo para quem consome conteúdo é que quando uma marca chega no seu canal ela não está nem aí para o seu canal na maioria das vezes ela quer vender se você vai falar uma coisa que você nunca falou antes se você vai trair um ideal ela não está nem aí muita marca que fecha acordo hoje com o influenciador está mais preocupado com o relatório com o número positivo no fim do dia do que com o conteúdo do criador em si isso é um câncer na internet brasileira porque a gente vê aí criador vendendo remédio para emagrecer e fazendo cirurgia plástica a gente vê gente falando que está tomando cura milagrosa sendo que nunca tomou você começa a ver um monte de loucura porque as pessoas são o que elas não são e isso é uma verdade muito forte seu conteúdo é uma extensão de você e quando a gente está falando de uma coisa tão pessoal quanto quem que apresenta um vídeo de uma empresa que surgiu de três caras que surgiu de um evento que surgiu sem um real quando a gente deixa uma marca passar por cima dos nossos quando a gente faz uma coisa que não é ética isso queima a gente e a nossa credibilidade é tudo que a gente hoje eu acho que as duas principais coisas que eu vendo para uma marca por exemplo é o meu tempo e a credibilidade é a credibilidade que eu construí com o meu público é a relação que eu construí com o meu público então de quando eu sento para conversar com uma marca do mesmo jeito que o rock existiu de fazer propaganda para as marcas grandes eu já existi de fazer propaganda para a marca que queria botar muito dinheiro mas porque não fazia sentido para mim já teve marca de remédio para a gente que queria que a gente fizesse vídeo falando do remédio mas não era para falar que era propaganda e isso rola e a gente vê gente fechando coisa vocês pensam cara você se abriu o olho um pouquinho você vê ali de gente que está fazendo propaganda sem avisar mas isso foi algo que para a gente a gente nunca quis fazer a gente sempre quis ser o mais sincero possível com a nossa audiência eles sempre foram muito sinceros com a gente e essa é uma lição muito louca também dos filmes do rock eu vi os filmes do rock quando eu era muito novo quando eu tinha sei lá uns 10 11 anos e depois um dia o rock voltou mais velho foi do caralho o rock mais velho foi demais e no outro dia o rock voltou mais velho ainda e o rock virou treinador e é uma coisa que a gente repara com os filmes que um dia você envelhece e a gente envelheceu também criando a computadora para o nosso canal quando eu criei o manual eu tinha foi em 2012 eu tinha 24 anos 24 para 25 24 para 25 eu estava solteiro eu ia para a balada eu tepia eu cara tinha uma série de coisas que eu queria para a minha vida naquele momento hoje eu tenho 30 eu não bebo mais eu hoje eu tenho 30 anos eu não bebo mais eu namoro eu estou muito preocupado com o meu dinheiro é uma preocupação muito grande que eu tenho quanto que eu ganho o que eu estou fazendo com o meu dinheiro como eu estou investindo o meu dinheiro meu sócio o Léo cara história de bastidor total a gente fazia reunião de pauta normalmente numa pizzaria perto do escritório que eu trabalhava a gente pedia uma pizza pedia uma cerveja e aí meu sempre terminava a noite tomando pinga com mel ia para Augusto e ficava bebendo até 4 da manhã e esquecia da reunião de pauta voltava sei lá com 3 ideias de conteúdo e esquecia na época era o nosso jeito de trocar ideia de se divertir era o nosso papo de bar hoje o Léo está casado e tem filho outro dia eu estava com o Léo meia noite e meia gravando um vídeo eu falei cara esse é o mais tarde que eu vi você nos últimos 2 anos porque a gente envelheceu e a gente amadureceu e por incrível que pareça o seu conteúdo amadurece com você você envelhece junto com o seu conteúdo você começa a mudar um pouco dos seus ideais a sua visão de mundo muda as coisas que eu imaginava 4, 5 anos atrás não são mais as que eu que eu imagino hoje Deus me livre de ser as mesmas de amanhã eu não consigo me imaginar com 30 anos sei lá pulando numa banheira de Nutella fazendo brincadeira de criança fazendo tag não é uma coisa que faz mais sentido para mim pode fazer para as outras pessoas mas o que fazia sentido para mim há 4 anos atrás não faz mais e com esse amadurecimento a gente começou a trazer um pouco disso para o nosso conteúdo o Léo começou a fazer alguns vídeos com o filho dele a gente pôde fazer todos os todo o nascimento do Léo foi registrado no nosso canal o Léo descobrindo qual ia ser o sexo do filho dele o Léo vendo quanto custava para comprar brinquedos para o filho dele o chá de bebê do filho dele o nascimento tudo aquilo foi registrado por causa do nascimento do filho do Léo a gente criou um projeto paralelo só sobre paternidade que chama Pai Moderno a gente começou a falar um pouco também de outras questões mais sensíveis a gente começou a falar muito de saúde psicológica a gente começou a olhar para outras coisas quando a gente criou o manual a gente olhava muito para apegação estilo balada a gente começou a ver que tinha outros tem outro tipo de mal que consome o cara como é que o cara se sente no fim do dia como é que o cara lida em relação a ele mesmo com a autoestima dele como é que esse cara se olha na frente do espelho esse cara pode sofrer de uma depressão pode sofrer de ansiedade como é que a gente fala com esse cara e a gente também começou a olhar para conteúdos mais sensíveis de saúde a gente fez um especial inteiro só sobre o novembro azul falando de câncer de próstata câncer de pênis a gente tem falado cada vez mais disso isso tudo é um processo o Ed que criou o manual do homem moderno em 2012 jamais acharia que é legal fazer um vídeo sobre câncer de próstata mas o Ed de hoje entende a importância da gente falar de saúde e tudo isso amadurece junto com você e as vezes a gente que no projeto e no primeiro etapa daquele projeto no primeiro passo dele a gente tem uma ideia a gente fica muito presa com ela a gente não deixa aquela ideia crescer junto com a gente e uma coisa muito forte que a gente tem pregado cada vez mais é que o nosso conteúdo ele tem que se adaptando com os tempos e não a gente se adaptando ao nosso conteúdo a gente vai ficando mais velho a gente cria quadros novos a gente cria ideias novas traz pessoas novas conversa cancela a coisa pô a gente tinha o hábito de beber gravando vídeo e aí um tempo a gente falou cara não quero mais beber gravando vídeo porque eu não quero não quero isso não quero passar essa imagem de um cara bêbado falando na frente de uma câmera e aí com o tempo eu parei de beber completamente então é muito do que a gente quer passar pro mundo que passa muito com o amadurecimento do nosso conteúdo e aqui a última lição que eu sempre falo pra criadores de conteúdo que não é impossível é difícil é muito difícil foi um processo muito muito trabalhoso você criar um projeto do zero como a gente criou vocês tem ideia o manual custou o primeiro site que a gente fez que nós conhecemos como um site custou 300 reais pra ser criado na plataforma que eu comprei e eu lembro que eu tirei essa grana do meu ticket passei praticamente um mês comendo coxinha e dog que era uma grana que fazia falta na época eu lembro que a gente demorou uns dois anos pra conseguir comprar uma câmera porque na época pra gente era impossível cogitar comprar uma T5i com o dinheiro que a gente ganhava e foi rolando é difícil a gente comemora pequenas vitórias sempre no manual esses dias a gente comprou uma câmera nova da Sony puta uma câmera fodida assim e aí rolou esse momento de contemplação assim do tipo quanto foi difícil pra comprar aquela primeira câmera e como foi foda a gente poder comprar essa nova câmera sem ter preocupação nenhuma sabe de falar puta é um investimento nosso a gente tem essa grana vamos comprar então não sei quantos aqui querem criar conteúdo não sei quantos aqui almejam isso quantos tem projetos mas eu sempre gosto de falar que não é impossível você não precisa ser o maior youtuber do mundo o maior criador do mundo hoje a gente tem uma empresa que funciona com oito pessoas nós temos oito funcionários nós temos um nós somos oito funcionários nós temos um escritório todo mundo tem salário fixo há dois anos a gente tem contador paga imposto até não poder mais a gente consegue tirar férias consegue fazer nossas coisas e tudo começou de uma ideia há seis anos atrás é difícil é custoso a gente abriu mão de muita coisa eu abri mão de muita balada abri mão de muito relacionamento abri mão de muita diversão perdi tempo perdi viagem perdi oportunidade mas era nosso sonho era nossa oportunidade e aí sempre é legal falar que não é impossível dá se você tiver um plano legal se você tiver uma equipe legal se você tiver vontade dá sim para você criar conteúdo e é basicamente isso queria abrir para perguntas aqui quem quiser fazer uma pergunta quem quiser trocar uma ideia está convidado Alô, alô Então, eu gosto muito do trabalho de vocês vocês estão de parabéns Obrigado Desculpe aleatoriamente o canal de vocês acho que estou procurando algo de boa mas a minha dúvida é o seguinte eu acabo fazendo muita coisa eu sou professor eu faço lá na minha empresa eu crio jogos do marketing digital de youtube essas coisas então, eu sei muita coisa só que às vezes eu não sei o que eu quero aí eu também trabalho como fotógrafo e chopada lá no Rio aí eu não sei direcionar o meu conteúdo que eu quero o meu conteúdo principal às vezes eu acabo me perdendo às vezes eu quero fazer tudo e acabo não fazendo nada e a sua ponta de vista fazer uma brincadeira é difícil saber o que você quer não consigo responder isso pra você mas eu consigo responder um pouco de mim assim eu sou formado em teatro eu sou formado em jornalismo eu desenho e putz, cara adoro jogar handball adoro ver cinema adoro ouvir podcast então, eu já tive cara, eu gosto de um monte de coisa mas o que ajudou muito a gente foi achar um limitante o que a gente vai fazer por exemplo eu sou apaixonado por cinema e o Léo também gosta muito de cinema você não tem ideia a quantidade de vezes que a gente quase virou o manual do cinema moderno que sempre fica num passo ali mas a gente conversou muito de achar qual que é o limitante disso qual que é essa ideia a gente vai fazer conteúdo pro público masculino beleza o público masculino ele tá interessado exclusivamente em cinema não é um dos interesses dele a gente pode falar nisso mas eu não posso cair na vertente de desvirtuar um projeto inteiro pra cá então a principal coisa que a gente foi fazendo assim foi meio que criando pequenas regras que a gente precisava se adequar sabe a gente vai fazer um projeto pro público masculino então tem que falar de moda tem que falar de sexo tem que falar de comportamento e sei lá fazer uma coisa falando um pouco de autoestima e durante muitas vezes a gente se cobrava de sempre preencher essas lacunas hoje a gente tem a sorte de ter no canal os quadros fixos nossos então toda semana a gente tá preenchendo um conteúdo de uma certa entrega então é muito difícil você saber não sei quantos anos você tem 23 cara, puta você tá muito novo ainda 23 anos você quer fazer você tem tempo tem disposição pra fazer um mundo tá ligado mas com 30 eu ainda tenho muito tempo acho que talvez não vá morrer amanhã mas eu não tenho mais tanto tempo pra perder eu quero algumas coisas na minha vida então eu preciso ser mais pragmático com as coisas que eu faço então hoje por exemplo a gente tá muito focado em lançar um livro então pô o meu foco é escrever um livro a gente tá muito focado em cara, aumentar a empresa então a gente senta e muitas das conversas é como é que a gente aumenta a empresa então talvez às vezes você traçar algumas metas um pouquinho mais macro você vai vendo como essas coisas mais micro acabam não atrapalhando também tomar cuidado pra não achar que hobby e trabalho podem se misturar sabe por exemplo eu adoro desenhar mas hoje meu desenho não tem nada a ver com o manual não tem nada a ver pra mim entendeu nesse momento então são coisas que eu não misturo eu não vou criar um quadro desenhando dentro porque não faz sentido ali agora e são coisas que podem viver paralelamente sabe meus desenhos em casa meus cursos que eu faço as ilustrações que eu faço ficam pro meu instagram ficam pra mim e meu trabalho no manual é uma outra coisa e por vezes até mesmo no manual eu faço coisas que eu não gosto quer dizer o que eu não faria no meu tempo livre pô putz a gente teve uma ideia pô não é muito minha vibe mas vamos lá fazer porque eu acho que é uma ideia que funciona pra dentro do canal funciona pra gente no fim do dia tá ligado no fim do prazo então você precisa saber discernir muito bem isso o que você quer o que é seu hobby o que é seu prazer o que vai ser o seu trabalho o que vai ser o seu trabalho boa tarde meu nome é Gabriel e eu acompanho o canal de vocês há pouco tempo eu peço que eu também descobri por acaso com o vídeo que vocês fizeram com o prédio com o vídeo com a BN gostei do canal e a minha pergunta é qual a maior dificuldade que vocês passaram no começo se vocês passam alguma dificuldade hoje cara acho que a a principal dificuldade que a gente teve no começo foi a questão de dinheiro dinheiro versus tempo é a coisa mais difícil que você tem na hora de criar conteúdo eu larguei o meu trabalho em 2014 pouquinho antes da copa eu tinha uma grana guardada e essa grana durava seis meses desempregado e foi uma meta que eu me botei falei cara o projeto já tava rolando o manual já tava crescendo já tinha um pouco de audiência mas a gente não fechava nenhuma propaganda nenhum publi nada e eu falei cara eu tenho esses seis meses de salário que eu tenho guardado pra fazer essa parada virar e mano virei noite cara trabalhava que nem um louco parei de sair parei de fazer rolê parei de comprar coisa pra mim e por incrível que pareça em dezembro na semana que eu saquei meu último salário que tava parado na poupança chegou uma proposta da Smirnoff pra gente que pagava o site por mais seis meses então esse tempo é uma coisa que a gente sentia muita falta porque quando a gente trabalhava em escritório pô você sai de casa nove da manhã pega busão trem metrô chega no escritório tá morto trabalha ouve uma pá de coisa volta cansado chega oito nove da noite destruído pô você não senta às vezes naquele pique pra fazer conteúdo você precisa descansar também então pra gente achar esse tempo foi o mais difícil assim achar esse tempo achar esse dinheiro hoje o que eu posso falar que é mais difícil mesmo assim a grande dificuldade é a gente conseguir firmar um modelo de negócios que não envolvam publicidade essa é a coisa mais difícil pra qualquer criador de conteúdo quando a gente depende de publicidade a gente depende de uma marca sei lá de uma escola acordar e querer anunciar na gente então a gente precisa muito é uma dificuldade nossa de criar um modelo que a gente consiga ter fontes de renda que não seja contando com anunciantes e também se firmar como uma empresa formar uma empresa é muito difícil vocês não tem ideia tem que ter contador pô já conversaram com contador chato pra caralho desculpa se alguém é contador aí puta cara o cara chega pra você com uma pá de papel assim fala que que é isso é tudo conta pra pagar meu Deus da onde são essas contas aí você descobre que um quarto do que você ganha vai embora assim a maior dificuldade sempre é pagar imposto brother acho que é a maior dificuldade de qualquer um alô oi vocês começaram com blog e site né e foram pro youtube hoje vocês pensam em mudar de plataforma ou tipo analisam novos criadores de conteúdo em outras plataformas cara um uma dupla que foi uma inspiração muito forte pra gente foram os caras do jovem nerd não sei se vocês conhecem eles eu sou fanático pelo jovem nerd sou fã já falei no canal é e a gente sempre seguiu o trabalho deles sempre ouviu muito deles já fui em diversas palestras deles e uma coisa que a gente reparou que é muito benéfico é você nunca ser o homem de uma coisa só ah eu sou o cara do twitter fudeu fudeu porque o dia que todo mundo parar de usar o twitter ninguém nem vai lembrar quem é você ah eu tenho a maior comunidade no orkut de tal coisa fudeu porque o dia que fecharem o orkut você é só uma lembrança de uma ferramenta muito louca então hoje a gente tem a sorte da gente ter uma audiência fixa no nosso site então hoje a gente tem uma média de 3 milhões de visitas por mês no nosso site a gente tem um canal no youtube também a gente tá aí com mais ou menos entre 4 a 5 milhões de views por mês quase chegando num milhão de inscritos e a gente tem redes sociais muito fortes então hoje onde a gente bota muito do nosso investimento não é numa ferramenta numa plataforma porque eu crio conteúdo brother eu estudo pra caramba eu troco ideia eu trago o convidado a gente levanta a debate se você ligar um gravador aqui agora a gente grava um podcast porque esse é meu trabalho então um criador de conteúdo ele tem que estar pronto pra isso ele vai rebolar com a música que estiver tocando mas o que a gente tem fortalecido cada vez mais é o que a gente tá querendo passar quem que é a gente qual que é o conteúdo que a gente cria eu tenho um quadro toda segunda-feira que chama Pistolada então porra cara é um bagulho que eu tenho cada vez mais sentado eu quero melhorar os roteiros que eu faço quero melhorar a conversa que eu tenho eu quero levar essa conversa pra novas pessoas porque se amanhã eu resolver criar um canal só meu eu quero que as pessoas venham porque elas gostam do meu conteúdo e não porque elas gostam da plataforma que eu tô isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais as plataformas elas não foram criadas pelos criadores de conteúdo a plataforma foi feita pra ganhar dinheiro pra plataforma ponto o facebook foi feito pra dar dinheiro pro Zucchita o youtube foi feito pra dar dinheiro pro Larry Page pra turminha dele eles tão cagando se você tá lá ou não se seu view tá chegando na galera ou não e meu e a ferramenta se ela puder te ferrar pra ganhar mais dinheiro ela vai te ferrar pra ganhar mais dinheiro quando a gente começou a fazer conteúdo no facebook cara a gente chegava em quase todo mundo que seguia a página era animal se postava uma parada lá pá 500 likes ô louco hoje com com uma porrada de gente seguindo a fanpage a gente comemora quando chega tem mais de 500 mil pessoas seguindo a fanpage a gente comemora quando tem 3 mil likes num post fala com 3 mil quanta gente porque a ferramenta ela tá lá pra ganhar dinheiro ela não tá pra agradar a gente então você precisa fortalecer o jeito como você cria conteúdo se o samba hoje tá no youtube a gente tá no youtube ah mudou amanhã pro Zezinhos Tube ah vambora pro Zezinhos Tube então a gente precisa criar uma a gente cria a nossa audiência pra ela andar com a gente e não pro ah putz vou ver ah agora a moda é o música ali vou lá pro música e as vezes a gente nem tem o que fazer velho quando saiu o snapchat não sei se vocês lembram quando o snapchat tá lá na moda puta cara a gente pegou o snapchat e nem sabia o que fazer no snapchat pegava o snapchat e ela falava vou ter que mostrar minha vida tô eu na geladeira tomando um um ades a gente tá aqui tomando um ades a gente não tinha o que criar e a gente queria estar no snapchat a gente falou pô não não tem o que tá só aqui tem que fazer sentido pra mim isso daqui então mano você cria conteúdo velho esquece esse lance de a ferramenta do momento e pensa no no projeto em si tá ligado o que que é meu projeto ah meu projeto tem site tem facebook tem podcast então faz todo mundo caminhar junto brother não faz só um ser muito forte porque mano ferramenta quebra as pernas mas quebra gostoso brother tudo bem tudo bem gostei muito gostei muito da palestra valeu inclusive vou até achei rockball agora tenho maior vontade de ver todos os filmes você vê alguém falando dá uma se eu ver uma musiquinha aqui ó pam pam dá um eu lembrava dessa cena era boa pra caralho e eu tenho uma dúvida sobre o processo qual o processo de vocês de criação quais são as etapas do processo e quanto tempo leva pra produzir um vídeo cara a gente a gente é muito louco tá só pra avisar assim então eu sempre gosto de comparar que a gente como se fosse uma banda de punk rock dos anos 70 as coisas acontecem muito mais na força de vontade na intuição do que deveriam acontecer na maioria das vezes por exemplo hoje a gente grava todos os vídeos num dia só então tem dia que a gente grava de 7 a 10 vídeos então se dá um prazo ali de uma semana pra escrever os roteiros dos vídeos no dia que a gente grava a gente já fala dos próximos vídeos que a gente vai gravar e fala aí brother todo mundo tem esse tempo aí pra fazer o roteiro e aí você tem uma semaninha pra correr atrás de escrever e tudo mais a gente é bem sucinto nas coisas que a gente faz por incrível que pareça então um vídeo nosso hoje gravado ele tem 12 minutos de duração e no bruto ele vira 7 isso daí é um recorde pra criador de conteúdo a galera normalmente grava 40 minutos pra virar 5 você fica até maluco porque a gente foi criando um pouco das manhas antes a gente tinha um processo meio burro que a gente gravava uma vez por mês ficava uma merda desculpa não sei se pode falar a palavra perguntei agora ficava horroroso o conteúdo eu falei pro Léo brother nesse ritmo aqui a gente nunca vai conseguir fazer nada vamos gravar toda semana que uma hora a gente aprende a gente começou a gravar toda semana e a gente começou a meio que achar tipo hoje quando a gente vai gravar junto eu e o Léo por exemplo a gente já tem mais ou menos o nosso pique a Maria que tá começando a apresentar vídeos com a gente tá começando a entrar no pique também porque é uma coisa que é meio que orgânica tipo jogar bola primeira vez que você joga bola com um cara que você nunca jogou cara você fica pistola que o cara não corre no tempo certo que o cara não lança tal quando você começa a entender o tempo de bola do cara você já sabe ah esse passe tem que ser mais assim então eu sei que piada que eu levanto pro Léo que piada que eu não levanto então a gente tem um processinho esse é o processo pra gravar um vídeo onde a gente demora mais tempo mesmo é pra planejar que vídeo que a gente vai gravar e isso daí é onde a gente onde eu tenho um carinho especial assim cara é abrir analytics é conversar é pedir ajuda pra comunidade tem uma aba nova no youtube não sei se vocês conhecem que é uma aba de comunidades cara esse lugar é maravilhoso assim eu viro pros moleque lá e falo assim gente ó quem que vocês querem que a gente grave dê uma ideia de vídeo os caras dão umas ideias muito boas dão umas ideias horrorosas mas dão umas ideias muito boas assim pô é verdade nunca pensou nisso a gente gravou um vídeo recentemente que deu bateu aí uns 300 mil views sobre fimose e cara você fala de fimose você fala meu não tem o que falar de fimose né um bagulho né constrangedor só que a gente resolveu fazer um processo contrário eu joguei pros moleques perguntarem o que eles queriam saber de fimose cara choveu de pergunta choveu mais de 200 perguntas e umas perguntas boas perguntas muito boas que eu jamais conseguiria pensar no meu processo criativo de falar daquilo a gente foi consultar médico foi ler foi pegar pesquisa e respondeu e o vídeo deu super certo a recepção da galera foi super gostosa então a gente tem o nosso processo hoje tá sendo muito esse então pô a gente quer gravar sobre por exemplo sexo queremos falar de sexo mas pô a gente já esgotou nossas ideias deixa a galera falar o que vocês querem saber de sexo no quadro do Léo Dicas do Cachorrão a gente deixa a galera fazer as perguntas dela e só pergunta maluca tá ligado só pergunta doida e o cara responde gera conteúdo e de coisa desde o cara que tá apaixonado pela menina que estuda na sala dele até o cara que divorciou e a mulher tem filho e não sabe o que vai fazer então a gente tem trazido muito as pessoas pra quem a gente tá fazendo conteúdo pra dentro do nosso processo e isso é muito benéfico cara porque eu pelo menos quando eu me sinto parte de um processo de uma coisa eu tenho mais carinho por aquilo quando eu vejo que uma sugestão que eu dei pra um canal virou parte daquele canal eu começo a apreciar um pouco mais então pensa um menino que mandou uma pergunta e viu a pergunta dele sendo respondida num canal aquilo é legal aquilo gera uma conexão e a gente tá não é um um view é uma pessoa e isso pra gente é uma conexão que a gente tem precisado bastante gente muito obrigado obrigado a todo mundo boa tarde pra vocês os bancos o Banco Agiflã agora é e aí